O vídeo de um menino de 10 anos viralizou na internet. Ele foi filmado usando o tablet de uma loja de produtos de tecnologia de um shopping do Recife para fazer a tarefa da escola. E claro, a dedicação aos estudos gerou muita comoção. Essa é a comunidade Entrapulso, no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Aqui mora o menino que ficou famoso no Brasil inteiro. O motivo? O esforço para fazer um trabalho de geografia num shopping da capital pernambucana. Oi pessoal, que ralho. Não tem tablet nem computador para estudar em casa. Ele vem aqui para a loja, está ali fazendo um trabalho de geografia. O vídeo feito por um vendedor da loja tem mais de 318 mil visualizações e quase 15 mil comentários de pessoas que se comoveram com a dedicação de Guilherme Santiago. Com apenas 10 anos, ele encontrou uma maneira de superar dificuldades para poder estudar. Tem vezes que eu vou no shopping, eu sei lá que tem Wi-Fi e eles deixam mexer no celular. Você já tinha ido quantas vezes estudar ali no shopping? Umas duas, três vezes. O menino nem celular tem. Foi a irmã quem soube da repercussão. Assim que eu vi, eu mostrei ele, olha Gui, tu tá famoso no Instagram, ele ficou passado. E você ficou como? Eu fiquei surpreendida, né? É muita mensagem mesmo, que não dá nem para a gente conseguir responder a todos. A gente foi conhecer a casa alugada, onde Guilherme vive. A renda da família é de apenas um salário mínimo, que a mãe ganha como auxiliar de serviços gerais. O trabalho pego de meio dia às 10, mas lá de 9 na escola. Mas eu queria uma coisa melhor para ele, só não, para todinho, né? A senhora já tinha passado por um momento assim tão diferente, tão especial, com tanta gente torcendo por vocês, como agora? Não, não. Nunca. É a primeira vez na minha vida, desde a gente pra cá. Isso lhe emociona? Muito. A casa é pequena, são apenas três cômodos. Uma sala, uma cozinha bem apertadinha e um quarto, onde dormem cinco pessoas da mesma família. Aqui eles se apertam com muito carinho e muito amor. Na casa, não tem Wi-Fi, não tem internet. Mas o primeiro passo já foi dado para dar uma forcinha na educação do Guilherme. Com a repercussão do vídeo, ele ganhou dois tablets que foram doados. Uma mulher e um homem vêm aqui em casa, um homem comprou um novo para mim, a mulher deu o que ela não usava esse daqui. Aí ela deu para mim ontem. Não tem internet, mas já ajuda, né? O equipamento. Já, ajuda muito. E depois você pode ir para um lugar que tem Wi-Fi? Wi-Fi. O garoto dedicado tem uma rotina puxada. Além das aulas numa escola municipal, ele também estuda nesse instituto de um shopping do Recife. Aqui faz atividades complementares, como aulas de música e dança, que dão asas ao sonho de Guilherme. É morar na Coreia do Sul. Se a gente é grande de um grupo de K-pop, é o ator pular. Ouvindo o som da banda Blackpink, ele mostra que nasceu para dançar. Ele tem uma facilidade de pegar os movimentos, de se jogar. É um corpo aberto para a cena. Tem até uma vaquinha na internet para ajudar o menino que estudava numa loja do shopping. 9 mil e 400 reais já foram arrecadados. Acho que muita coisa boa está vindo por aí, viu? Acho também. Porque daqui para frente eu tenho um futuro melhor, posso morar na Coreia do Sul como eu quero. Muita coisa boa sim, Guilherme. Uma rede de escolas de idiomas, inclusive, já ofereceu uma bolsa para Guilherme estudar inglês. E se você ficou comovido com essa dedicação dele, pode ligar para a irmã de Guilherme, Ayala, no 98238 5816, do jeito que está aí no vídeo, e ajudar de alguma maneira. se pode...